Deitei nos braços Dorei no ombro do meu passado Pelas lembranças que me destroem No espaço vago da minha mente Guardei momentos que já vivi São marcas vivas que me ficaram De um ex-amor que não esqueci Eu bebo a água da esperança Que me dá forças pra existir A grande mágoa que me condena Por alguns erros que cometi Eu viajei por um sonho louco E acordei com o soldador Fui um pequeno que a vida trouxe Alguém sou pra brincar de amor Somente agora eu sei O quanto sofre o coração Quando se entrega simplesmente por vaidade Eu já me convenci Que a minha solução É viver preso pelos braços da saudade Eu bebo a água da esperança Que me dá forças pra existir A grande mágoa que me condena Por alguns erros que cometi Eu viajei por um sonho louco E acordei com o soldador Fui um pequeno que a vida trouxe Alguém sou pra brincar de amor Somente agora eu sei O quanto sofre o coração Quando se entrega simplesmente por vaidade Eu já me convenci Que a minha solução É viver preso pelos braços da saudade